Oi, oi, pessoal! Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lu, criadora aqui do canal Ateliê Lucrochês, e se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, ativa o sininho das notificações em todas, pra que quando eu postar um vídeo, o YouTube ele te notifique e você não perca nenhum conteúdo aqui do canal. Não esquece de deixar seu comentário, que é muito importante, e deixa aquele super like no começo do vídeo pra você não esquecer, tá bom? Pessoal, a nossa rifa ainda tá disponível, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só, esses são os números que estão disponíveis, os que estão em branco aqui, os que estão em roxinho, é o que já foi vendido, tá bom? São quatro kits de barbantes, tá? Na verdade, são três kits de barbantes e o último prêmio é um joguinho aí com dois parzinhos de tapete. Se você perdeu o vídeo, pessoal, que eu mostro todos os barbantes, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Vou deixar na descrição o vídeo que eu mostro todos os prêmios da rifa, mas lá na comunidade também tem a fotinho pra que vocês possam tá vendo, tá? São três kits de barbante e um kit com dois parzinhos de tapete. Serão quatro ganhadoras, frete grátis pra todas. O valor de cada número é R$10, tá? Então, se você não tá participando, corre, me chama no meu ato que tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também, tá bom? Pessoal, essa vai ser a última rifa grande, assim ó, com bastante kits de barbantes, é a última rifa, tá bom? Não vou mais fazer rifa com bastante números porque é bem complicado de vender. Então, se eu tiver que fazer, eu faço aí com pouquíssimos números pra gente vender bem rapidinho, tá bom? Então, se você não tá participando, corre lá, participa e você pode ser a sorteada e levar um kit maravilhoso desses pra casa, tá bom? Com frete grátis, não esqueça e também vai aquele mimbo pra todas as quatro ganhadoras. Pessoal, eu finalizei esse caminho de mesa aqui já tem um tempinho, tá? Porém, devido a correria e finalizando encomendas, não consegui trazer antes pra vocês. Mas vou mostrar, eu utilizei somente sobras de barbantes que eu tenho aqui. Então, eu utilizei aqui, ó, o porcelana, que é o peludinho. Ainda sobrou, pessoal, mas não dá pra fazer outro caminho de mesa. Eu tô com uma ideia de fazer flor com ele, tá? Então, eu vou trazer aqui, já fiz uma ali, eu achei que ficou bem legal, vou mostrar pra vocês nos próximos vídeos. Utilizei aqui a sobrinha do Cru Premium, tá? Da Cadore. E esse laranja da Eco Brasil que tá bem bonito, meninas. Mas hoje vocês não vão conseguir ver a real cor dele, porque tá chovendo bastante, tá bem escuro aqui no meu ateliê. Eu até acendi as luzes aqui, mas não tá clareando. Então, infelizmente, não vai mostrar bem a cor pra vocês, tá? Mas eu já postei lá no Instagram o vídeo, já postei foto desse lindão aqui. Então, corre lá me seguir no Instagram, que tá aqui na descrição do vídeo também. O meu TikTok também tá na descrição. Então, tá tudo lá pra vocês estarem acompanhando, curtindo, deixando seu comentário, que ajuda bastante, tá? Esse laranja, pessoal, é da Eco Brasil Ordem 6, tá bem bonito, tá bom? E aqui, trabalhei com agulha 3.75, agulha Clover. E pra fazer as florzinhas, pessoal, utilizei o Barroco Premium, tá? Todos os caminhos de mesas que eu faço, normalmente, o Barroco Premium eu sempre coloco aqui na florzinha. E o verde também, porque dá um destaque aí a mais no caminho de mesa, deixa ele bem mais bonito, tá? Eu vou pesar com vocês, que eu ainda não pesei. Esse caminho de mesa, pessoal, é pronta entrega, tá? Ó, vou pesar aqui. Eu ainda tenho bastante caminho de mesa pra produzir e trazer aqui pra vocês na pronta entrega. Então, vem bastante cores bem diferentes, tá? Então, já se inscreve aí pra você não perder. Ó como ele fica super econômico, pessoal. 482 gramas. Super, super econômico, tá? E esses caminhos de mesa, pessoal, eles estão na promoção, tá? Conforme eu vou produzindo, eu vou trazendo aqui pra vocês. Mas eles vão estar na promoção a partir da semana que vem, tá? Então, eu vou produzir mais alguns aqui. Assim que eu tiver bastante aqui produzido, eu vou estar postando eles na promoção, tá bom? Então, normalmente eu vendo a 120, cada caminho desse aqui. Olha que lindo que ficou. Eu já vou abrir pra vocês aqui na outra mesa, tá? Se bem que a minha mesa tá toda cheia de bagunça, pessoal. Tá? Terrível. Então, eu acho que eu vou abrir aqui mesmo pra vocês. Porque tem fotinho deles lá no Instagram, tá? Então, eu vou deixar aqui mesmo. Que hoje eu tô na correria, meninas. Eu tô produzindo um tapetinho. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem. Eu tô produzindo um tapetinho, que eu tô assistindo vídeo aula. Então, tá bem complicadinha a minha mesa ali. Tá uma bagunça, tá? Mas olha só. Acho que vocês conseguem ver, né? Deixa eu ligar a luz aqui, ver se eu consigo clarear um pouquinho aqui pra vocês. Não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. É, não deu muita diferença não, mas vou deixar a luz ligada aqui pra vocês, tá? Deixa eu só tirar aqui. Hoje tá chovendo bastante aqui, pessoal. Então, por esse motivo, a imagem não fica muito boa, tá? Mas é um caminho de mesa bem bonito mesmo, tá? Ó, deixa eu arrumar a câmera aqui pra vocês. Infelizmente, não vai mostrar a real cor pra vocês. Mas não tem problema, tá? Lá no Instagram, vocês vão ver as fotos que eu tirei, o videozinho. E ele ficou medindo... Deixa eu passar pra vocês as medidas. 1,15m... Isso mesmo. 1,15m por 47 de largura. Aqui no meio, olha só. Deixa eu aproximar a câmera aqui pra vocês. Olha isso. Que lindo que ele ficou. Coloquei a florzinha rasteira, tá? Essa cor aqui, se eu não tô enganada, pessoal, é o abóbora, mas é o prêmio. E esse aqui é o verdinho prêmio também, tá? Então, olha só. É feito com 1. Aqui a florzinha catavento. 1,2,3 square grande, tá? Então, pra formar aí o caminho de mesa, o fio peludinho. Muito lindo, meninas, muito lindo mesmo. Tô amando fazer esses caminhos de mesa. Vou trazer pra vocês um vermelho, uma azul e um tom de verde, se eu não tô enganada, tá? Tá marcado ali, eu tô produzindo e vou trazer tudo pra vocês. Qual é o valor dele? Pessoal, o valor dele é 120 reais. Por quê? Tem o barroco prêmio, tem o peludinho, tem o cru prêmio aqui no meio também. Porém, eu vou tá colocando na promoção, tá? Na promoção eu vou tá produzindo aí e vou tá postando eles na promoção e na pronta entrega também, tá? Lá no Instagram, se você ainda não tá me seguindo, vai tá sempre no status. E se você ainda não tem o meu whats, me chama aqui pra eu tá adicionando você que é minha cliente pra você tá de olho nos status e nas promoções também, tá? Qual vai ser o valor dele na promoção, pessoal? Acima de 3 unidades, isso mesmo, acima de 3 unidades, 80 reais cada peça, tá bom? Essa vai ser a promoção relâmpago. Poucas unidades, então, se você já tem interesse, me chama no Hades pra deixar reservado, tá bom? Eu tirei aqui o celular do tripé pra mostrar pra vocês bem de pertinho, meninas. Olha que lindo! Bem bonito! Então, ele tem 1,15m, olha, ele fica caído aqui na minha mesa. Essa mesa, ela tem 90cm. Então, ele fica aí com 1,15m por 47cm de largura, tá? Se eu não tô enganada, é 47 ou é 48. Então, olha só que bonito, pra vocês verem todos os detalhes, ó, o peludinho, o barroco prêmio. Essa florzinha aqui, que muitas me perguntam, tem videoaula na plataforma, tá? Se vocês colocarem florzinha, flor catavento passo a passo, vocês vão encontrar diversas videoaulas. Essa daqui eu faço pelo canal lá do blog do crochê do Samuel Ramos, tá? Ó, que bonitinha. Toda no barroco prêmio. E aqui também a outra. E essa aqui é a florzinha rasteira aí, que todo mundo conhece também, tá? Então, se você quiser adquirir na promoção, me chama lá no meu Hades também. E não esquece de participar da rifa também, tá? Assim que vender todos os números, eu já faço sorteio pra vocês. E a gente já descobre pra onde que vai esses lindos 4 kits aí. 3 de barbantes e um kit parzinhos de tapete, tá bom? Então, era isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais esse video. Deixe o seu comentário. Não goste de comentar, deixe um coraçãozinho laranja, que eu vou entender que você tá sempre aqui me acompanhando. E até o próximo video. Tchau, tchau!